Olá Guerreiro Steno, eu sou o Johnny 11835 e este é mais um vídeo para o canal Warframe 11835. Bem pessoal, esse é o terceiro vídeo da série Hidroliste. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, assista, pois é o mais importante. Bem, conforme eu havia falado, desse vídeo em diante, eu vou fazer vídeos curtos falando sobre os Warframes mais utilizados em setos, mais utilizados por mim, não em geral, tá certo? Por exemplo, alguns preferem utilizar o Oberon, para poder aumentar a vida do Esquadrão e dos Lures. Eu, particularmente, prefiro a Trinity. Então, eu vou falar sobre a Trinity, ok? Bem, gente, no vídeo Trinity para Teraliste, eu disse que a Trinity não poderia ter duração, tá? Pois isso atrapalhava no Vex Armor do Croma. Isso realmente é verdade, tá? Porém, com a atualização, o Croma consegue ficar batendo a habilidade dele sem precisar ficar levando dano, tá? Ele faz a primeira vez, depois só fica aumentando a duração, tá? Portanto, não influencia mais o Blessing no Vex Armor do Croma. Apesar de que eu, particularmente, prefiro utilizar um rino, tá? Ou mais um Volt, jogar com dois Volts no lugar do Croma, tá? De preferência, dois Volts, tá? Pois, como todos nós sabemos, tá? Nem a habilidade do Volt, nem a habilidade, aliás, nem a habilidade do do Croma, nem a do Rino, influencia no Teno, tá? Mas os escudos influenciam, tá? Tanto para poder derrubar o escudo do Terralist, quanto para causar dano no Terralist, tá? Então, compensa, no meu ponto de vista, compensa levar dois Volts, que vou ter mais escudo e mais dano, tanto no escudo, quanto no Terralist, tá? Mas isso é particularmente, tá? Então, vamos lá explicar a build da Trinity, tá? A Trinity agora, eu prefiro utilizar com duração, tá? Diminuo um pouco a duração com o Freaking, tá? Dessa forma, vai ficar apenas com 40 de energia, deixa eu conferir aqui, tá? Custo de 40 de energia, tá? Dá para bater bastante Blessing, sem precisar gastar muito recuperação de energia, tá? Lembrando que eu jogo com o Energize na Ciandana, tá? E no caso da Trinity, eu uso o Capacete, que aumenta mais a duração, tá? Pode também utilizar o Awakening no Capacete, ou também o Avenger, para poder aumentar o dano, tá? Mas no caso específico da Trinity, eu prefiro utilizar o Arcanic, que aumenta o tempo, beleza, galera? Com essa build aqui, muita gente prefere usar o Transiente, tá? Na build da Trinity, mas não é necessário, tá? Utilizando o Intensify e o Power Drift, já tem já aumenta a vida em 100%, vai aumentar a vida inteira em 100%, tá? E o custo, o custo, a redução de dano em 72% e meio, 72% e meio, o total é 75%, portanto, não compensa utilizar Blind Rage, que vai aumentar muito custo e também não compensa utilizar o Transiente e Fortitude, porque vai diminuir o tempo. E isso apenas para ganhar 2,5% de redução de dano. Não compensa, tá? Eu tô falando que não compensa, mostrei para vocês que cabe na minha build, tá? Tem muitos jogadores, principalmente até youtubers, que te mostram uma build, diz que não vale a pena, mas na build do cara não comporta, tá? Às vezes, até vale a pena, mas o cara, para justificar a build dele, que não tem capacidade para levar os mods maiores, ele acaba dizendo que não vale a pena, tá? No meu caso, não é assim, tá? Tô dizendo que não vale a pena, é porque não vale a pena mesmo, na minha build cabe, tá? Outra coisa, a aura, no meu primeiro vídeo, eu mostrei as duas auras mais importantes, corrosive projection e o dead eye, tá? Na build da Trinity, eu consigo levar tanto um quanto o outro, tá? Cadê o dead eye? Porque eu tenho espaço sobrando na build, assim como eu disse no primeiro vídeo, se você não assistiu, assista, é o vídeo mais longo, mas compensa, porque tem dicas no modo geral, não específico para cada coisa, tá? O dead eye com coaction drift vai te dar um aumento de os 52%, mais 30% para você e mais 15% de aumento na sniper para o resto do esquadrão, compensa muito, tá? Como eu disse no primeiro vídeo, eu particularmente prefiro 3 corrosives e um dead eye, todos com coaction drift, beleza, gente? Então, esse aí foi o vídeo da Trinity, conforme eu expliquei, daqui para frente, todos os vídeos vão ser curtos, vou mostrar a build, vou falar como que funciona a build, tá? E, como eu digo sempre, tá, gente? Eu não sou youtuber, eu não edito vídeo, eu não faço gameplay, tá? A minha finalidade é ajudar, tá? Infelizmente, eu já vi comentários de um ou outro, um ou outro manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que do jeito que eu faço o vídeo, não tá bom para ele. Cara, paciência, não tá bom para você, como eu falei, eu faço vídeo para ajudar. Agora, se para te ajudar eu tenho que editar vídeo, eu tenho que ficar fazendo gameplay para te ajudar, e a única forma de te ajudar é essa, você procura ajuda com outra pessoa, tá? Porque da forma que eu ajudo é essa aí, eu mostro a build, falo como que funciona, tá? E você aceita se quiser, tá certo, galera? Então, é isso aí, ah, outra coisa importante, tá? Eu gosto de usar o Prime de Vigor, tá? Agora, se energia, mesmo com a redução de energia, for um problema para você, aí você troca pela carta Rage, tá? Eu não aconselho, tá? Pois a Trinity é muito fraca, qualquer coisa ela morre, tá? Então, é preferível você levar a vida e o escudo. Beleza, galera? Então, essa aí foi a minha dica, tá? Sobre a Trinity. Vou fazer vídeo ainda sobre o Harrow, vou fazer vídeo ainda sobre o Volt, o Rino e o Chroma. Todos os vídeos curtos, tá? Para não levar muito tempo. E esse foi o da Trinity, espero ter podido ajudar. Até a próxima!